O segundo congresso de ciência e tecnologia da PUC Goiás começa dia 17 e o tema desse ano é ciência alimentando o Brasil. Bom, e nós já estamos em contagem regressiva para o segundo congresso de ciência e tecnologia. Esse ano com um tema bastante interessante que é ciência alimentando o Brasil. Aqui ao meu lado a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, Milka Severino, que vai nos trazer maiores informações sobre esse segundo congresso. Professora, eu já comecei falando sobre esse tema, né? Bastante interessante o tema esse ano. Exatamente, o nosso congresso está sim no capricho. Vamos antecipar iniciando com o simpósio internacional sobre cobras corais, tendo seu início dia 17 de outubro e a abertura para o congresso de ciência e tecnologia da PUC Goiás ocorrerá no dia 19 de outubro. Então, nós teremos, além de conferências, mesas redondas, simpósios, jornada de leitura, lançamento de livros e também várias atividades culturais, nós teremos a apresentação das pesquisas feitas pelos estudantes e também feitas por professores. Nos diferentes níveis, pesquisas de iniciação científica, pesquisas de estudantes de mestrado e doutorado e também pesquisas que os estudantes da especialização, dos cursos de especialização fizeram e também os principais trabalhos de conclusão de curso da graduação. A grande novidade é que o estudante pode escolher aonde ele quer participar e o que ele quer ouvir e ver, já que toda a universidade estará respirando pesquisa, ciência neste congresso. Agora, os estudantes de outras instituições de ensino superior são convidados a participar do nosso evento gratuitamente. Eles podem assistir às conferências, podem entrar no site e olhar, porque as inscrições para participar do congresso estarão abertas até no início do congresso. De modo que estudantes de outras instituições de ensino superior são também muito bem-vindos. Acesse o site e escolham as programações, as atividades do seu desejo, da sua área.